Mas chegando o frisson, vamos ao pulo de partida, terceiro páreo, tudo pronto, todas colocadas, todos colocados, vamos ao pulo, terceiro do programa. Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, pequeno atraso para filho rico, avança hortelão por fora, alivrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem por dentro, 80 por hora em segundo, um corpo inteiro frisson, em terceiro, em quarto, vai a tinambrosa, em quinto, folha corrida, em sexto, filho rico, e o hortelão tirou um corpo inteiro, dois de vantagem, lançada para fora, 80 por hora em segundo, um corpo escasso, o frisson aparece em terceiro, em quarto, vai atuando o tinambrosa, vão entrando pela variante, o hortelão manda no páreo, ele mantém dois corpos de vantagem, 80 por hora em segundo, um corpo escasso, o frisson aparece em terceiro, agora meio corpo do segundo para o terceiro, em quarto, tinambrosa, filho rico pelos paus, vai progredindo em quinto, avança, tenta a quarta, e depois a folha corrida, no final da variante, o hortelão sozinho na frente, 80 por hora em segundo, contorna, a curva de chegada, e entram pela reta final, a quatrocentos do vencedor, o ponteiro é hortelão, ele mantém dois e três corpos de vantagem, 80 por hora em segundo, frisson avança por fora na luta pela segunda colocação, ponteiro é hortelão, o 80 por hora tenta engatar a quinta aqui por fora, e tenta descontar na luta pela primeira, hortelão tem 3 e 4, o 80 por hora murchou as orelhas, e tenta encurtar na ponta, o hortelão em frente às especiais, mantém dois, três e quatro corpos de vantagem, 80 por hora em segundo, pisar a seta dos 50 do vencedor, ele floreou e vai pro disco, o ponteiro é o hortelão do estúdio Brothers, cruzou a faixa venal, hortelão, 80 por hora, ou filho rico, o frisson, folha corrida até a última que foi a tinambrosa, largou o hortelão lá, tomou o pontão e acabou com as carreiras.